Música 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 Mas também eu trago a dor Música E eu vivo a meu pé E eu vivo a meu pé, camarada E eu vivo a meu pé, camarada E eu vivo a quem me ensinou E eu vivo a quem me ensinou, camarada E eu vivo a capoeira E eu vivo a capoeira, camarada E eu vivo a meu pé, camarada E eu vivo a meu pé, camarada E eu vivo a quem me ensinou, camarada Eu vou me encontrar só Na nariz da Alemanha Quem matou meu curião Eu vou me encontrar só Na nariz da Alemanha Quem matou meu curião Olha aí, ó grande mestre Eu já vou te fazer só Eu só quero é saber Quem matou meu curião Eu vou me encontrar só Na nariz da Alemanha Quem matou meu curião Eu vou me encontrar só Na nariz da Alemanha Quem matou meu curião Eu vou me encontrar só Na nariz da Alemanha Quem matou meu curião Olha aí, ó grande mestre Eu vou me encontrar só Na nariz da Alemanha Quem matou meu curião Eu vou me encontrar só Na nariz da Alemanha Quem matou meu curião Eu vou me encontrar só 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 Viola, viola, viola 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 Viola Música Eu digo ao pequeno jogar com morar 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 O jogo daquele eu me esqueço mais Eu digo ao pequeno jogar com morar 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 Música 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 Música